Música Como é que é? Amor Quero ouvir! Música Não gostei Foi demais na noite que passou Me amou por um jeito tão horário Não fiz demais Só te ganhei Meu amor Vem cantar meu rio Vem cantar meu rio Amo mais que tudo Minha rainha Você já me falou Que era só minha E aí! Tu és! Eu da saudade! Música Com a saudade, quando eu pego a boca, eu quero sua Eu não venho com você, eu não vou No meu rádio, eu não vou pra cima da sua rua Eu não venho com você, eu não vou